Olá, tudo bem com vocês? O nosso assunto é fases e sinais de alerta da doença de Parkinson. Eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar as pessoas a compreenderem melhor a evolução e os sinais de alerta da doença de Parkinson. Primeiramente, é importante a gente compreender que a doença de Parkinson não é uma doença unicamente com manifestação motora. É claro que ela é mais conhecida pela sua manifestação motora de tremor, dificuldade para andar, mas na realidade é uma doença multissistêmica que vai além das manifestações motoras. E é o que eu vou explicar nesse vídeo. Só para se localizar, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no idoso. Ela afeta ao redor de 1% da população e ela só está atrás em termos de prevalência da doença de Alzheimer. O marco neuropatológico da doença, a característica neuropatológica, é a presença do que nós chamamos de corpos de Levi. São pequenos depósitos anormais, depósitos de duas proteínas que são a alfa-sinucleína e a obictinona, que de uma maneira anormal se depositam em neurônios, principalmente, principalmente não unicamente, em neurônios dopaminérgicos, numa região do cérebro que nós chamamos de região nigroestriatal. Esse depósito anormal dessas proteínas geram as principais manifestações clínicas da doença. E não se sabe ao certo se esses depósitos anormais são a causa das manifestações clínicas ou se ela é a consequência já do dano neuronal que ocorre. No entanto, quando se tem um estudo neuropatológico da doença, são esses corpos de Levi que são observados como marco neuropatológico da doença. A primeira fase é uma fase pré-clínica. O que é pré-clínica? A pessoa não tem manifestação clínica da doença nenhuma. Ela normalmente ocorre 10 anos antes do diagnóstico da doença de Parkinson. A segunda fase é a fase pré-motora, ou nós chamamos também prodrômica, onde você tem manifestações clínicas, que eu vou explicar quais, que não são manifestações motoras ainda, que é o marco de diagnóstico da doença, que é essa terceira fase, que é a fase clínica ou fase motora, onde os critérios diagnósticos já são mais definidos, são mais específicos para a doença de Parkinson. Em síntese, nós temos uma fase pré-clínica, que ocorre 10 anos, ao redor de 10 anos antes. Nós temos uma fase prodrômica, ou pré-motora, que ocorre entre 5 a 10 anos antes da terceira fase, que é a fase clínica, que é a fase motora, onde normalmente o diagnóstico é feito pelas manifestações neurológicas motoras da doença. Então, nós vamos dividir a doença de Parkinson em seis estágios, onde nós podemos fazer uma correlação do sintoma com a alteração patológica que ocorre na doença. O primeiro estágio da doença é o estágio onde você tem as primeiras manifestações clínicas da doença, não motoras, mas manifestações clínicas. E eu vou ressaltar três aspectos, ou três manifestações clínicas principais nesse estágio. Primeiro é a perda de olfato, que a gente denomina diposmia. Essa perda de olfato não é a perda de olfato normal do envelhecimento, porque com a idade, normalmente nós perdemos o olfato, vamos diminuindo a sensação olfativa. Mas ela é além do que ocorreria com o envelhecimento normal. Estima-se que teríamos que viver entre 108 até 160 anos para ter o grau de perda olfativa que ocorre na doença de Parkinson. Isso ocorre por uma degeneração dos núcleos olfativos na região do cérebro. Aproximadamente entre 80% a 90% dos pacientes que têm doença de Parkinson relatam que têm essa manifestação clínica. O segundo sintoma mais comum desse estágio 1 e que eu gostaria de ressaltar é as manifestações ou as alterações do sono, que pode ser desde alteração de insônia, movimentos periódicos das pernas, até um tipo de distúrbio do sono que é muito característico dessa primeira fase da doença, que nós chamamos de distúrbio comportamental do sono reino. O que seria isso? Basicamente, a pessoa tem sonhos vívidos e, através desses sonhos, ela tem manifestação física, manifestação motora do que está ocorrendo. Então, vamos imaginar que, de repente, num pesadelo, a pessoa está socando alguém ou está se defendendo. Então, durante o sonho, ela empurra ou tenta socar. E, muitas vezes, isso leva, inclusive, a problema do casal, do casal da esposa ou do marido dormir do lado, porque pode ser surpreendido com um tapa, um chute e coisas desse tipo. Então, esse distúrbio do sono, essa alteração comportamental do sono reino, ela é, entre as características dessa fase, uma das mais importantes no sentido de predizer se a pessoa vai ter a doença de Parkinson. Ela já tem, mas se ela está realmente com a doença de Parkinson. Porque ela ocorre ao redor de 38% a 40% das pessoas, após ter início na idade, no idoso, a partir dos 65 anos, a pessoa começar a ter o distúrbio comportamental do sono reino, com um diagnóstico formado, ela, aproximadamente, 45% das pessoas desenvolverão a doença de Parkinson após cinco anos. A terceira tipo de manifestação clínica desse estágio 1, que eu gostaria de ressaltar, é a constipação. Aproximadamente, 45% das pessoas, já nessa fase, apresentam intestino que começa a ficar o intestino mais preso. Estima-se que, no idoso que começa a manifestar o intestino preso, aproximadamente tem cinco vezes mais chance de ter a doença, as manifestações, já estar com a doença de Parkinson, em relação à pessoa que não manifesta constipação intestinal nessa idade. Essas manifestações, tanto do distúrbio comportamental do sono reino, como a constipação, ela acontece por uma degeneração do núcleo que nós chamamos da região do bulbo. Alguns núcleos daquela região, que são degenerados, são responsáveis por essas manifestações. O segundo estágio da doença de Parkinson é um estágio onde eu vou ressaltar dois aspectos clínicos principais. O primeiro é o início acentuado de doenças, de alterações neuropsiquiátricas, como depressão e ansiedade. Ao redor metade dos pacientes que têm doença de Parkinson, nessa fase, começam a apresentar uma acentuada depressão, uma acentuada ansiedade. Então, o início de uma depressão e ansiedade pode ter como base uma doença neurodegenerativa, e nisso nós temos que ficar atentos. O segundo sintoma, nesse segundo estágio, que eu gostaria de ressaltar, é o início de dor neuropática central. Dor neuropática central é diferente de dor musculoesquelética, é diferente de dor articular, é uma dor meio esquisita, meio, poderíamos até dizer, bizarra, que são dores que não se encaixam muito em determinados padrões, mas que elas são persistentes. Isso ocorre por uma alteração numa região, nos núcleos da ponte, que são responsáveis por inibir a dor no nosso organismo. O terceiro estágio da doença de Parkinson é o estágio onde as manifestações clínicas são as mais conhecidas. Mas lembra? A doença de Parkinson já existe no estágio 1, no estágio 2, no entanto, as manifestações clínicas ainda não são motoras. Nessa fase, nesse estágio 3, é onde foram concentrados os critérios diagnósticos dessa doença. Porque elas são mais óbvias, são mais nítidas, através do exame físico-neurológico. E quais são esses sinais e sintomas? Primeiro sinal e sintoma, e o mais importante, é o que nós chamamos de lentidão do movimento, que nós chamamos de bradicinesia. Associado a esse sintoma, esse que é a lentidão dos movimentos associado a uma hipertonia, que seria uma resistência ao exame neurológico do movimento passivo dos membros, que nós chamamos de uma resistência de cano de chumbo, ou seja, não se altera a resistência à medida que nós impomos velocidade nessa articulação. Associado a um tremor do tipo repouso, que é um tremor mais distal, ou seja, mais de membro, pode ser de pé também, mas mais distal em relação ao membro, e associado a uma instabilidade postural, que é relatado pelo paciente por quedas, por dificuldades de andar, ou por tontura. Ou seja, quando se tem a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, associado a pelo menos um desses sintomas, que é a hipertonia, que é o tremor e repouso, que é a instabilidade postural, nós podemos, clinicamente, fechar o diagnóstico de doença de Parkinson. No entanto, além desse critério diagnóstico, é preciso ter uma boa resposta ao tratamento medicamentoso com levodopa. Praticamente, quando se tem essas manifestações clínicas cardinais, que são essas mais importantes, e existe uma resposta ao tratamento com levodopa, nós podemos fechar o diagnóstico mesmo sem exame, porque elas são características muito comuns da doença. Lembrando que essas manifestações clínicas do estágio 3 ocorrem por uma degeneração de neurônios numa região chamada migra mesencefálica. Essa região do mesencefalo, ela tem uma perda, quando ela já tem uma perda de 70% ou 80% dos seus neurônios, do tipo dopaminérgicos, é onde já começam a ocorrer as manifestações clínicas motoras nessa fase. Mas lembra que já ocorreu de 70% ou 80% da morte dos neurônios dessa região da substância nigra, desse eixo nigroestratal, para sim iniciar as manifestações clínicas. Ou seja, as manifestações clínicas são tardias em relação ao grau de neurodegeneração que já ocorreu previamente. Somente quando as manifestações clínicas desse estágio 3 não estão claras e quando existe uma falta de resposta terapêutica ou levodopa, aí sim nós podemos abrir mão de alguns exames. Neste caso, eu vou ressaltar dois exames principais. Um, a cintilografia com trodate que vai mostrar lá uma falta de captação do radiotraçador, do radiofármaco naquela região mesencefálica nigral que eu expliquei, a falta de dopamina naquela região vai ser demonstrado pela falta de captação do radiofármaco naquela região. E outro exame que eu gostaria de mencionar é a ressonância magnética com o estudo do nigrossoma. O que acontece? Como existe perda de neurônios dopaminérgicos naquela região do mesencefago naquela região nigral pode dar um sinal da ausência da cauda da andorinha que é um sinal característico também da doença de Parkinson. Quarto estágio seria basicamente a progressão da doença mais de trás para frente ou de baixo para cima saindo do tronco cerebral que são essas áreas que eu mencionei inicialmente o bulbo depois a ponte o mesencefago indo para regiões mais acima e nessa estágio 4 seria acometimento da região do mesocórtex temporal ainda não acometendo a regiões mais superiores como a região do neocórtex mas sim já sendo responsável por alterações cognitivas como a falta da iniciativa a pessoa já começa de alguma maneira a ter alguma dificuldade em ter aquela iniciativa aquele comportamento de digamos fazer as coisas que antes fazia só que agora tem uma dificuldade de executar aquelas tarefas que antes fazia com facilidade por uma certa falta de vontade uma certa dificuldade cognitiva o estágio 5 já seria a fase onde você tem a progressão das lesões para áreas neocorticais que são áreas mais cognitivas então começa a ocorrer mais a desorientação no sentido de esquecimento já começa a ocorrer a praxia que é a falta de reconhecimento ou reconhecimento de tarefas que antes tarefas sequenciais que antes conseguia fazer já começa a ter alguns esquecimentos então é a fase onde você tem uma acentuada alteração cognitiva em relação a fase anterior onde você tinha mais alterações de apatia nessa fase no estágio 5 as manifestações cognitivas já vão ficando mais intensas neste último estágio que é o estágio 6 ocorre uma intensificação dessas lesões nas outras áreas onde nós já relatamos no estágio 1 a 5 e uma progressão maior dessas lesões dessa neurodegeneração nas regiões do neocórtex então ela é caracterizada por uma intensificação da piora cognitiva inclusive com alterações que podem estar associadas a delírio a demência e também uma perda da habilidade motora que pode se levar a um estado gravatário que é o estado dificuldade de levantar dificuldade de andar e é onde a pessoa fica cadeirante lembrando que apesar de termos sistematizado a doença em 6 estágios a evolução é muito variável e as manifestações podem não seguir essa sequência tão lógica mas de uma maneira geral é uma base para o entendimento da doença gostaria de que as pessoas compreendessem que todos nós iremos morrer ninguém escapa disso o envelhecimento também é uma uma degeneração de algumas funções então eu poderia nós poderíamos aqui falar sobre as alterações do envelhecimento sim poderíamos mas no caso da doença de Parkinson claro você tem uma doença que está levando a uma degeneração mais acentuada da nossa parte neurológica mas isso não é o fim do mundo porque hoje existem tratamentos que são efetivos existem tratamentos que levam a qualidade de vida e não é uma doença com morte súbita normalmente é uma doença com longos anos aonde você pode ter sim uma qualidade de vida outro aspecto que eu gostaria de mencionar que vocês compreenderam aqui que o foco ainda do diagnóstico está na fase do estágio 3 onde você tem as manifestações motoras mas o futuro do diagnóstico da doença de Parkinson está na fase pré-clínica onde você não tem manifestação clínica nenhuma e no estágio 1 e 2 onde você não tem manifestação motora nenhuma mas você já tem sinais e sintomas da doença porém não são sinais e sintomas característicos para diagnóstico da doença então o foco será nesses próximos anos em diagnosticar a doença e ter tratamentos por uma fase onde pré-motora uma fase onde nós não temos ainda nenhum problema motor e de uma maneira que nós possamos progredir para que não haja essa evolução motora nós estamos atentos a isso e estamos otimistas em relação a essa perspectiva futura se você gostou desse assunto se você achou esse assunto relevante para outras pessoas dê um like e compartilhe para outras pessoas que porventura possam ser útil a essas informações obrigada